Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas Sou o Max E nós estamos aqui hoje pra gravar as leituras do mês de maio O mês de maio foi muito produtivo Muita Max leu loucamente Não, nem tanto, só uns dois ou três livros eu tô aqui só pra ajudar mesmo Deus tá velho Então vamos começar logo, Max, mostra os livros que você leu durante o mês de dia Bom, durante esse mês eu não li quase nada, galera, não li nadinha Depois de tipo um ano eu resolvi pegar a seleção para ler, né? A Helena tinha prestado os livros, então eu não li e resolvi começar a ler Então, em um diazinho, uma bela tarde, eu li a seleção Aí no outro dia, bonitinho também, eu li a elite Deixa eu acabar com ela aqui, né? Se não bastasse eu li esses dois livros, eu também li logo a escolha Tipo, em três dias, três livros e assim a gente foi levando a vida durante a semana E aí também no outro dia eu peguei Contos da seleção, eu peguei também por último a herdeira Tipo, eu não gostei muito da herdeira não, mas foi legal E aí ele também ainda leu A coroa Eu comecei lendo quadrinhos, né? Que eu sempre leio todo mês Eu li o volume da Arlequina, que é a nova mensal dela, que não é bem nova mensal A continuação dos outros arcos, mas aparentemente agora aqui no Brasil Ao invés de lançar... Ao invés de lançar só as datas comemorativas, vão lançar assim uma história contínua E aí eu tô aguardando Eu li também Tuma da Mônica Jovem no ano 93, que o Nunca Jamais Que o Cebolinha, ele tá cansado de ver a Mônica quando conta Ele desejou com todas as forças que isso acabasse e a Mônica acaba desaparecendo E aqui a gente acompanha a busca dele pra tentar trazer a Mônica de volta Eu li Chico Beito Moço, número 32 A Onça e o Ouriço Onde o Chico resolve visitar a Rosinha, lá na cidade que ela tá fazendo veterinária E os ela levam junto, eles acabam levando a Onça e Esvalda junto também E ela é uma onça que não tem medo de humanos E isso dá muita confusão, porque castores querem roubar a Onça e Esvalda e por aí vai E é muito legal Eu reli Coraline, que tá no meu projeto de releituras desse mês Eu acabei dando uma pausa em Harry Potter, porque João, atrasildo Não conseguiu terminar de ler o Harry Potter 4 em abril Então, como a gente tá lendo em conjunto, a gente deu uma segurada pra começar o 5 agora em junho E pra não me trazer pra releituras, eu peguei Coraline e reli Aí eu reli também, reli não, eu li Coraline também, eu tô com ela E pegando essa pegada de New Gamer, eu também li dele o livro do cemitério Gente, gostei pra caramba, tirando o fato do cara Para o New Gamer vira, continuando em Gamer, eu li Felizmente o Leite do tio New Gamer Foi lançando uma editora Roco, desse último mês E eu li durante a periatona E nossa, gay mãe amor, gay mãe abrindo, às vezes você vai amar E esse livrinho infantil é puro amor E eu também li da editora VR, que a gente falou recentemente no vídeo, vou deixar aqui os livros do card Três livros divos Três livros Livros Que foi Bunker, o Diário da Agonia, que foi presente do Ralfa, do Locamento Criativo Obrigado, mozão Também li Daddy Fall, que é a continuação do Blackbird Que fiz resenha aqui no canal e eu achei marromeno Eu não vou pra mais ver links no card, porque eu nunca lembro de colocar os links no card E o terceiro livro da VR que eu li foi o volume 2 da Regras do Jogo, A Doctrina da Morte Que é bonitinho também, que conta a história do Michael e seus músicos ciberconéticos Eu li três livros de autores nacionais Eu li de um autor parceiro da gente, o Paulo Henrique Bragança O livro Lexus, Despertar a Escolidão, que eu fiz até resenha aqui no canal recentemente É um livro muito bom de terror, assim, de zumbis e tal E foi muito interessante pegar todas as referências que ele usou de algumas coisas da cultura pop E eu simplesmente amei e recomendo Outro livro que eu li de parceria foi o Brasil Cyberpunk 2015 Você Não Pode Ter Tudo O Que Quer Do Rodrigo Assis Mesquita Ele nos mandou o volume 1, que é esse daqui, e o volume 2 Eu só dei o tempo de ler o 1 Mas foi uma leitura super rápida e gostosa e eu amei Eu vejo pro Brasil daqui a quase 100 anos, porque até 2016 E a parte mais legal, que é a treta toda do livro, foi pra eu conseguir uma comida que a gente adora E não vou falar pra não dar as coisas E o último livro que eu li de um autor nacional foi o Projeto Reset, o livro fachada de Aman N. Muscaria No livro ele propõe uma coisa assim diferente Por eles meio que resertaram a humanidade E com isso milhões de pessoas morreram, mas pra tentar consertar o mundo Então o mundo está livre de preconceitos E afins, apesar de ainda ter alguns preconceitozinhos que eu pude pegar É um livro interessante, um plot bem assim interessante E breve vai ter resenha dele pra vocês conferirem o que eu achei com todas as letras Agora pegando mais um pouquinho aí de livros que eu li durante esse mês, continuando aqui O meu arraso literário Eu li finalmente o livro das Pirolittle Liars Conhecidas como Pirolittle Liars Maldosas Maldosas que digamos é uma tradução muito linda Principalmente quando deram o nome da série aqui no Brasil como Maldosas Mas enfim, a gente não está aqui pra julgar né? Mas é um nome horroroso E eu também li o volume 2 de Maldosas que foram... Não foi não, foi pecadas Mas eu li Jane Austen Uma Vida Revelada da Katherine Reif O lançamento do Novo Século E é uma biografia super divertida da Jane Austen E aqui a gente pode ver toda a vida da autora de um jeito muito leve E a Katherine tem um jeito de escrever que faz com que a gente ache que está lendo um livro de ficção E é bem legal Quebra aquela ideia de biografia São livros chatos, enfadonhos e cobertos de poeira Eu li um livro que eu gostei mais ou menos Não tanto porque né... Enfim, foi o teste É um livro que basicamente é uma mistura de divergente com Jogos Horágeis Eu me senti na arena de Jogos Horágeis Acho que foi na fase 4 do teste aqui Então né gente, se vocês gostam provavelmente vai ler e vai achar muita coisa parecida pra cá Cacete! Mas o livro é muito bom Mas o livro é bom Eu li e eu adorei Eu também gostei Eu vou ler o 2 também Eu li esse mês ainda Caçadora de Unicórnio A hora eu leio A da Diana Petterfrault E esse livro eu gosto muito desse livro da autora Por causa da Sociedade Secreta Rosa e Túmulo E eu peguei esse livro assim meio pé atrás E eu amei Primeiro porque tem unicórnios E quer ver aquela coisa de animais bonitinhos Os unicórnios são monstros que comem humanos Isso aí E as caçadoras elas tem que matar unicórnios E é muito legal porque eles unicórnios sabem o que é extintos no começo do livro E a Astrid acha que a mãe dela é uma louca né Pra achar que ela devia ser caçadora Mas quando aparece um unicórnio E quase mata o namorado O peguete da Astrid Ela vê que não é bem assim E aí ela é viada Pra Roma Pra aprender e treinar e virar uma caçadora de unicórnios Eu to louca Falei o segundo Só tem isso a dizer Eu li também no Nacional galera Pois é É o livro obsessivo da Diane Bela Camino Já tem resenha aqui no canal Entendeu? É a autora parceira também Eu vi no canal né Conta a historinhazinha da Camila Uma menina chata Pra cacete Que chega em casa Encontra uma cena deplorável Uma coisa horrorosa Que até eu fiquei com nojenta Meu Deus que cara nojento Pra cacete Mas tudo bem né Eu entendo basicamente Ela é muito obsessiva por isso E o final do livro é bem Condizente com a realidade brasileira Por indicação do Fabrício Do Mundo Favorito Eu acabei lendo 5 dos horrores Do Derry Shane esse mês É um infanto juvenil Que eu não tinha muitas expectativas Mas ele falava tanto desse livro Que eu peguei pra ler E eu devorei praticamente em 24 horas Só não comecei Terminei no mesmo dia Porque eu comecei a noite E eu me obriguei a ir dormir Porque eu tinha que dormir Mas eu acabei no dia seguinte E eu to super ansiosa Pro segundo livro Pra saber o que vai acontecer É... Conta a história do Derry Shane E ele é um garoto Normal né Uma criança digamos assim Tão dos amigos E eles descobrem que vai ter o 5 dos horrores Na cidade E ele vai Dar um jeito de ir Com o melhor amigo dele O Lucas Mas aí acontecem algumas coisas Que eu não vou contar E a história fica muito interessante E só devo dizer Que tem uma aranha maldita Que eu odeio Ai meu Deus Isso Bom eu também li o livro Eu, você e a garota que vai morrer Pois é gente Eu peguei esse livro aqui Eu não tive muitas expectativas Devido ao nome do livro né Eu, você e a garota que vai morrer Então eu não me apeguei a nenhum personagem aqui Então pra mim foi uma leitura normalzinha Livre leve e solta Que eu não me apaguei em mim Então não é meu favorito não Eu li Sexta-feira 13 Arquivos de Crystal Lake Tenho resenha aqui Junto com o sorteio No mês de maio Que já acabou gente Desculpa E eu adorei Eu pude conhecer um pouco mais Os bastidores Toda a trajetória Pra criação do filme Tanto do diretor Como o maquiador Atores e whatever E foi muito legal assim Se você gosta de conhecer mais Sobre as obras de terror A Dark Side tem essa linha Dissecando com algumas obras Não só de terror Mas tem também O De volta pro futuro E eu gostei muito E isso tá me motivando A ler os outros Que eu tenho os alegres Por último Eu li o favoritinho Querido do mundo booktubico Gente Sim Max leu Extraordinário Sim Da região Deixa eu ver Como falar pra não dar dislike Eu adorei o livro É um livro muito bom Gostei pra caramba gente Então deixa seu like aqui Porque eu li Eu gostei Ai tá faltando um Pera ai Pera ai que eu esqueci A garota que você deixou pra trás A pessoa já lê pouco Durante o mês E não esquece os posts do livro E eu deixei pra trás A garota que você deixou pra trás Da Jojo Moyes Que foi o livro Que na segunda trouxa Que eu li esse mês E apesar do Agno Ter odiado o livro Eu adorei E Agno Você é muito chato É É Você não é romântico Você nunca vai ler um Tolkien Na sua vida Porque você não consegue lidar Com Descrições Então você nunca vai ler Tolkien Na vida amigo Sorry Isso aqui foi tudo O que eu li Fora os 3 ebooks Que tão aqui E eu também Então a gente leu até bem em maio Né? A gente leu pra caralho Então é isso Se você gostou Deixa o bom e velho like Se você é novo aqui no canal Inscreva-se pra receber as novidades Comenta aí nos contos Que você leu durante maio Se foi um mês proveitoso De leituras Pra você também Ou se você flopou loucamente Devo dizer que tem que agradecer Muito a Feriatona Por esse Up nas leituras Porque Eu li mais Durante o final de semana Da Feriatona Empolgada Nos sprints da galera Então é isso gente Até a próxima Tchau Tchau